Olá pessoal para você pessoal tá comigo eu sou quem Marcelo Galvão tá na batalha de história E aí é uma semana de serrana sexta-feira tá muita paz muito amor para você é muitas felicidades aí tá pessoal o seguinte não não esquece de dar o like na aula não esquece de se inscrever no canal para você que não está inscrito ainda tá mas o que eu quero dizer para você hoje nessa aula que nós vamos falar das revoltas exigenciais tá é a gente vai falar a gente vai dividir isso em duas etapas que tem como dividir isso em duas etapas eu vou falar de duas revoltas hoje tá revolta dos malês quem que ocorreu na Bahia e a cabanagem que ocorreu bem perto próximo da gente no estado do Pará tá é no estado paraense Pará maravilhoso excelente muito bonito é muita coisa boa para comer um prato típico chamado Pato do Tucupi é comida diferente você não comeu isso aí como experimenta não vou nem dizer como é sabe como é que é feito demora 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 fazer demora mas é muito gostoso tem que experimentar isso aí Pato do Tucupi é um prato típico do Pará tá bom pessoal é o Maranhão é um estado muito bacana faz divisa tanto com Tocantins no estado do Pará isso né e o Piauí também né mas nesse estado do Pará deve ser revolta e o Maranhão teve outra revolta né mas o Maranhão a gente fala depois porque nós vamos falar aqui da revolta dos malês vamos lá volta dos malês que o senhor ocorreu onde? A coroa da Bahia então vamos lá a coroa da Bahia ok e ela tem origem dos escravizados exatamente os escravizados tá essa revolta também nós vamos chamar de revolta dos escravizados tá essa revolta aqui ó ó tá essa revolta foi chamada chamada de chamada de chamada de revolta dos escravos por quê? Porque eram os escravos de origem africana, né, a cor de origem urubana, a língua urubana, de origem eles, o malês eles se juntam né eles faziam parte dessa cultura maluco tá um detalhe aqui pessoal é que esses indivíduos tá eles queriam melhores condições liberdade não tem que pensar liberdade eles se uniram começaram a lutar pessoal com outras mazelas e exploração que ocorreram na Bahia como você vai pensar como isso quer dizer que os escravos tá eles queriam liberdade exatamente pessoal por isso que quando o escravo chegava no Brasil a primeira coisa que eles faziam era separar as famílias tá eles colocavam escravos de várias etnias de vários grupos de idiomas diferentes de línguas diferentes no mesmo local por quê? Porque quando os escravos da mesma origem da mesma etnia assim estavam no mesmo local podia ocorrer essa aqui ó foi essa revolta essa revolta aqui pessoal foi uma das mais massacradas tá uma das mais massacradas pelo período inicial por quê? Porque os escravos pessoal que participaram que foram mais de 200 foram presos eles foram pessoal além de escravizados novamente tá muitos deles foram mortos né por açoite né por açoitados em praça pública o que é até a morte né açoitada é uma revolta malês pessoal ela foi uma revolta dos escravos contra a opressão nos grandes movimentos da Bahia contra a opressão dos grandes fazendentes né contra esses escravos agora é uma revolta tipo você atualbe a revolta dos escravos contra a opressão dos escravos Esses líderes, eu quero que você lembre disso, a cabanagem era uma revolta, tipo um popular, era uma série que você vai precisar de sair quando a gente falar de falar com ele, tá? Foi uma revolta, foi uma revolta de um popular, com certeza que a população se revelou contra, é isso, a população se revelou contra a opressão, o que é que eles queriam, o que é que esses cabanos, é o nome cabanagem, veio exatamente da população pobre, ribeirinha, que morava nessas palafins de uma casa, nas cabanas, né, nessas cabanas, e os seus moradores, que eram os cabanos, que era essa população mais pobre, ok, esses líderes aqui, eles, essas pessoas, é claro, pessoal, tá, elas lutavam com melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, tá, é, tá, então, todos lutavam, lutavam, lutavam. lutavam por melhores condições de vida, de trabalho, tá, é, então, você vai pensar, puxa, tem que esses cabanos, essas pessoas que, eles reivindicavam uma, uma estrutura melhor para aquela província, na época, sim, então, a partir daí, eles começaram a se revelar contra a autoridade central, tanto que, eles tomaram o governo de Belém, e olha ali, olha o que eles fundaram, uma república, exatamente, tá, os revoltação, 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 os Puxa, por exemplo, os caras conseguiram tomar o governo, exatamente, que eles tomavam o governo e montavam a república. Um detalhe aí que você pensa comigo, é que esses indivíduos aqui seguem esses indivíduos, esses bairros, eles lutaram, e é claro, eles queriam esse aqui, uma república, uma liberdade, aí você pensa, tem princípios eliminísticos? Por que não? Mas os irmãos Angelim, Francisco e Eduardo Angelim, líderes do movimento, assim como Mauscher, Clemente Mauscher, que eram líderes desse movimento, que se espalhou pelo estado paraense, pessoal, ele se espalha pelo território do estado do Pará, e é claro, mas ele foi altamente massacrado, pessoal, pelas forças, que forças que eu estou falando aqui, tá? Que forças que eu estou falando? As forças religiosas, tá? Ele foi totalmente massacrado, mas o senhor quer dizer que eles tinham líderes desse movimento? Quais eram os líderes desse movimento? Então, que eu vou colocar aqui, ó, os irmãos Angelim, grandes líderes, eram até um monumento lá em Belém, memorial da cabanagem, né? Delíssimo, tá? Ok? Então, líderes do movimento, do movimento cabano, do movimento cabano, tá? Tá? Acabando o Pará, né? Olha aí o que é o Ará, foi os irmãos Angelim. Irmãos Angelim, tá? Quem é esse irmão Angelim, tá? Francisco? Francisco e Eduardo, certo? Então, os irmãos Angelim foram um dos grandes líderes desse movimento, do Clamento Mauscha, que lutaram, e é claro, foram massacrados, pessoal, esse movimento teve como uma grande consequência do quê, pessoal? do estado do Grão Pará, com a galera conhecida, meninos, meninas, um detalhe, mais de um terço da população para isso, na época, foi morta. Exatamente. Mais de um terço da população, mais de um terço da população, a população foi morta, em torno de 20 mil pessoas, um terço praticamente foi dizimado pelas forças, que forças? As forças regenciais. Pessoal, a gente está só começando falando das revoltas regenciais, tem muito mais coisa para a gente ver, tá? Muito mais, mas isso a gente deixa para a próxima aula. Então, a gente se vê nos próximos encontros. Um forte abraço para ti, beijão, tchau, tchau, fui!